Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo de Maravilhosos do mês de novembro e eu nem vou começar falando sobre o tempo, porque todo vídeo de Maravilhosos do mês eu falo que o tempo tá passando rápido e eu acabei de falar nisso também, então... Enfim, não é? Mas esse vídeo é especial, porque esse vídeo vai começar o especial de dezembro que vai ter aqui no canal. Em dezembro, todos os dias, de segunda a sexta, vai ter vídeo novo aqui no canal E pra começar esse vídeo também, eu queria pedir pra vocês sugestões, deixa aqui nos comentários quais vídeos vocês têm interesse que eu faça se tem alguma tag, favoritos de alguma coisa, alguma resenha de produto, deixa aqui nos comentários que aí eu vou anotando e vou gravando pra vocês E bora lá falar dos Maravilhosos do mês de novembro, gente! Vou falar primeiro de cabelo, que eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber o que eu tô usando, o que eu tô gostando E tem dois produtos que eu gostei muito esse mês Um é uma surpresa pra mim, porque eu nunca tinha usado esse produto Ele não é específico, assim, não é voltado pro meu tipo de cabelo Mas eu me surpreendi demais com ele Algumas meninas que têm o meu tipo de cabelo já usaram esse produto e me indicaram A Daiane foi uma, eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês verem E é o Crespíssimo Poderoso da linha Tô de Cacho da Salon Line Esse creme de pentear, ele é específico pra cabelo tipo 4 Mas eu gostei demais dele, ele é muito hidratante E ele define muito o cabelo, então por isso que eu gostei dele Eu já tinha usado ele uma vez, mas eu não sei se eu coloquei muito produto, pouco produto Não sei o que aconteceu, que o meu cabelo não tinha gostado E eu esqueci dele aqui Mas eu usei novamente esses dias e, gente Ele é maravilhoso Então, assim, pra vocês verem que cada cabelo reage de uma forma, né Esse creme aqui, ele é voltado pra um cabelo tipo 4 Mas deu muito certo no meu cabelo Eu não sei se é porque o meu cabelo é tingido, ele é mais seco e tal Que deu certo Mas eu indico bastante, viu Eu achei que definiu bastante Que deixou muito hidratado, muito macio, muito brilhante Então, adorei Gente, essa linha Tô de Cacho tá arrasando nos lançamentos Eu recebi da marca o Renova Cachos, que é o spray térmico E ele é simplesmente um amor, assim, gente Isso daqui é o produto amor Amor define esse produto Porque ele é maravilhoso pra day after E, além disso, ele também é um protetor térmico Então, assim, você pode usar no dia que você lava o cabelo Pra secar o cabelo Você pode usar pra revitalizar o cabelo Isso daqui é maravilhoso, sério Ele é leve, ele não pesa o cabelo Ele ajuda a definir o cacho no day after Ele é muito hidratante Deixa o cabelo macio, cheiroso Sabe? É tudo de bom esse produto aqui Faz tempo que eu não coloco aqui no favoritos Peça de roupa ou acessório Mas tem um acessório que eu tô usando Praticamente todos os dias Que são essas chóqueras, assim, de corinho Ela é um corinho simples, gente Não tem nada demais Essa minha aqui, pelo menos, é bem simples Mas é um corinho comprido Que tem um coisinha aqui no final Uma pedrinha, uma miçanga E aí você amarra como você quiser Eu queria uma que já viesse com a amarração certinho O lacinho e fechasse atrás Mas eu não encontrei e aí eu improvisei com esses corinhos mesmo Tô adorando essa tendência aí de chóqueras E eu tô usando muito Vocês sempre me perguntam em foto De onde que é a chóquer Gente, isso daqui eu comprei numa lojinha da minha cidade Do centro mesmo Bom, de make esse mês Eu não posso deixar de favoritar Esse batom que eu tô usando aqui Porque ele é simplesmente incrível, gente Que batom mais lindo É o da Eudora Ele se chama Vermelho Fascinante E ele é esse tom lindo, lindo, lindo Ele é um vermelho meio rosa Tipo, meio cor de flamingo, assim É um tom muito diferente E eu tô adorando usar ele agora Que esquentou um pouco Que eu tô gostando, assim, de lábios mais coloridos de novo Então fica a dica aí pra vocês Ele é lindo E a textura é incrível Ele seca rapidinho Ele não esfarela Ele dura muito no lábio Gente, é incrível esse batom da Eudora Super recomendo E tem um outro da Eudora também Que eu uso muito no meu dia a dia Que é o Nude Autoral E ele não é aquele nude que apaga a boca Ele é mate também A cor dele é linda Ele é aquele mate mais confortável Que não fica tão sequinho E ele tem uma ótima durabilidade É dessa linha Soul Chama Nude Autoral da Eudora É da linha mais baratinha deles, olha De perfume esse mês Eu fiquei apaixonada por um lançamento do Boticário E eu tive que comprar Comprei o perfume Comprei o creme Porque eu simplesmente amei essa fragrância Que é o My Lily Ele é da linha do Lily Essence Mas ele é muito mais suave do que o Lily Tradicional Eu também tenho o Lily Tradicional Até eu trouxe ele pra mostrar aqui pra vocês Esse daqui é o Lily Tradicional E esse daqui é o Lily... O My Lily, que é o lançamento O Lily Tradicional Eu já falei dele pra vocês em um vídeo Sobre os meus perfumes nacionais favoritos Vou deixar aqui no box de informações também Pra quem tiver curiosidade O My Lily, ele tem esse toque de lírio também Mas a nota principal dele É a flor de Narciso E essa nota é muito proeminente nele E faz com que ele seja um perfume mais verde Mais suave, mais fresco Eu achei ele perfeito pro verão Eu achei que ele durou, assim, horrores na minha pele E aí, né, gente Como eu não me contento com o perfume Eu fui lá e comprei também o creme O creme dessa linha do Lily De todos os perfumes da linha Lily São maravilhosos, sério Eu recomendo vocês conhecerem Não é um produto barato É a linha mais cara, eu acho, do Boticário Mas, gente, é maravilhoso Isso daqui hidrata demais Deixa a pele mega macia, acetinada E assim, só de ter o mesmo cheirinho do perfume Já me ganha Porque eu gosto muito de usar casadinho O mesmo cheiro no hidratante e no perfume Porque aí a fragrância fica mais intensa O perfume fica mais intenso E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Me deixa aqui nos comentários Se vocês já usaram algum desses produtos Se você já experimentou esse perfume novo do Boticário Se você gosta também De algum desses produtos que eu mostrei aqui Não esquece de se inscrever no meu canal Se você não é inscrito ainda Clica aqui pra receber todas as novidades E se você gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei pra mim Pra ajudar aqui na divulgação do canal Vocês sabem que aqui também a gente tem Assim, um trato, né De amizade sincera Que é quando você dá play no vídeo E já clica no gostei Mas não tem problema Se você ainda não clicou ainda no joinha Ainda dá tempo, clica aqui no joinha Pra gente alimentar a nossa amizade sincera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho